Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E como vocês puderam ver no título, hoje eu vou trazer mais alguns segredos de trabalho aqui do Patife, beleza? Qual que é a parada? Se você não viu, nossa, olha isso aqui, isso não é um segredo de trabalho, isso é um... relaxo É o seguinte, já fiz um vídeo falando sobre isso e aliás sobre segredos de trabalho não muito específicos que nem esse vídeo Porque nesse vídeo eu vou falar especialmente sobre algumas técnicas que eu uso de Photoshop Que eu aprendi com tempo, eu nunca fiz curso, na verdade eu fiz um curso pra desenhar digitalmente, pra pintar e tals Mas eu absolutamente não uso nada daquele curso aqui Eu quero ensinar algumas técnicas pra vocês pra ver se eu ajudo vocês com essa parte do Photoshop Mas eu já fiz um vídeo falando mais geral, assim, então sobre equipamentos, sobre softwares que eu uso Sobre esse tipo de coisa, eu já fiz um vídeo Eu vou deixar o link aí na descrição, chama o segredo de trabalho do Patife Caso eu esqueça, é só você procurar no YouTube, cara E, velho, foi um vídeo que teve um feedback muito legal Porque realmente eu acho que, cara, grande parte do que é assim Se você quiser trabalhar, eu já disse isso, mas se você quiser trabalhar com produção independente de conteúdo Ou exclusivamente com o YouTube Tem muita coisa que você não vai aprender de primeira Então, você vai acabar... Por mais as vezes que você pesquise e tudo, tutoriais e tal, é muito pontual Então por dia, as vezes, você vai aprender uma técnica nova Uma borda nova, uma coisa nova, sabe? Então, eu acho que... Eu compartilhando os meus segredozinhos, né? Tipo, coisa de dona de casa, mas enfim Eu compartilhando alguns segredos, algumas coisas que eu uso Eu acho que vai facilitar pra caramba pra vocês, certo? Então, simbora, vamos fazer a correria aqui Eu já vou direto pro... Eu vou mudar a câmera, né? Tô na câmera frontal aqui pra vocês verem o meu rosto E eu vou mudar pra câmera do... Da câmera Eu não vou filmar o desktop Eu vou filmar a tela Porque caso eu precise mostrar alguma coisa na segunda tela Ou coisa do tipo Eu já passo isso pra vocês mais fácil, tá? Será que talvez dê trabalho? Não sei, eu vou ver como é que eu vou fazer Porque vai dar trabalho também Porque eu vou ter que mexer no Photoshop Mas a parada é que realmente Grande parte do processo Photoshop, né? E grande parte do que eu faço no PSD Eu já tá pronto Eu não preciso fazer muita coisa Tá tudo encaminhado, né? Eu vou explicar pra vocês Quando eu mostrar pra vocês como é que é Mas a real é que é isso Tipo, grande parte do meu trabalho Tem um dia que eu vou lá E aí eu recorto um rosto E aí eu nomeio, deixo arrumadinho E aí eu salvo E dali em diante eu só preciso adaptar aquela thumbnail, tá? Então vamos fazer o seguinte Eu vou inverter a câmera se necessário Eu gravo lá do desktop Mas acredito que não vai ser necessário E aí eu continuo dando essas dicas aí Mais detalhadamente, beleza? Beleza, então Vocês estão vendo aqui agora A minha thumbnail de The Escaped Certo? Eu usei essa aqui de base já Porque esse programa que eu tenho aqui Se vocês vão ver Olha o nome do programa Tá aqui em cima, né? Base Made, Drizzy, Patife, Sun e Lugero Mano, por que tem esse nome bizarro? Porque é o seguinte Essa thumbnail aqui É a minha base pra tudo Aqui nesse cantinho do Photoshop Você tem as camadas, certo? Então, da primeira vez que eu fiz isso aí Eu trabalhei em cima disso, certo? E aí agora, mano Eu sempre uso ela Praticamente é só ela que eu uso Eu tenho algumas específicas pra alguns jogos Que, por exemplo, esse fundo colorido aqui Não combina muito bem Mas, a princípio, é ela que eu tenho Eu tenho também Essa aqui Que é a base thumbnail Sombra com rabisco irada Por que? Essa thumbnail aqui É normalmente Quando eu faço o vlog Tem uma foto do vlog atrás, certo? Nesse caso aqui tem eu e o Turta Vedita Aliás, essas aqui são fotos separadas, né? São cliques diferentes do vídeo Como vocês podem ver Não teve essa cena no vídeo Mas eu preciso colocar Os dois rostos na thumbnail, certo? E aí, por que chama base thumbnail Com sombra rabiscada irada? Porque no fundo dessa imagem aqui Eu tenho esse rabisco, certo? E eu uso isso aqui Pra fazer a sombra das letras Então, por exemplo, pra apertar aqui Eu vou sumir com rabisco E aqui atrás, ó Eu tenho a sombra, né? Apesar que a sombra não tá batendo aqui Porque na hora que eu salvei o arquivo Eu salvei na metade, né? Depois que eu terminei Essa sombra aqui é diferente Mas, enfim, ela se encaixa daqui bem Aqui, ó Dá pra vocês terem uma noção E ela parece que são uma rabiscada Ela dá esse efeito bacana, certo? Então, meus vlogs Tem essa thumbnail aqui de base Os gameplays de zoeiro Ou gameplays de série whatever Tem esse padrão aqui, né? Que é esse padrão colorido Com explosões e tal Eu tenho os logos dos jogos aqui Às vezes Só alguns padrões De série padrão Então, por exemplo Eu tenho aqui no campo Ó, sumi com o The Escapist, certo? Tenho do The Escapist Aí eu tô, por exemplo, aqui Esse aqui é o do The Sims 4 O trabalho Que eu pensei que ia virar série Por enquanto não virou Mas se virar já tá aqui pronto E principalmente aqui, né? Acho que o que eu mais uso Aqui, que vocês mais veem também Dessa aqui É o GTA V, certo? Então eu tenho o logo do GTA V aqui atrás E eu uso, eu utilizo Dessa base aqui sempre Pois é esse logo que eu utilizo Além disso Além dos logos dos games Que isso é facílimo de conseguir na internet É só você buscar o nome do jogo E PNG Que você já acha essa bagaça aqui Sem fundo, né? Eu também tenho aqui O rosto da galera Vocês vão ver que tem uma pasta aqui Tá vendo que aqui Eu dividi uma pasta roxa E aqui eu tenho o nome da galera Dudu Moura Lugiero Fênix Patife Sangua Chininho Lipão Coelho Drizzy E por aí vai Então eu gravei um vídeo com o coelho Aí eu clico aqui Apareceu já o rosto do coelho ali, ó Certo? Aí gravei com o coelho Com o Drizzy Com o Fênix E com o Maid Aí eu marquei todos Todos os rostos apareceram aqui Eu preciso movimentar Cada um dos rostos pra um canto Certo? Então eu distribuo os rostos Tal Às vezes eu coloco algumas pessoas Que no caso aqui Eu tô no corpo de um presidiário E tal Então galera Isso aqui é a minha base Quando os tons estão muito diferentes Eu quero fazer um tom parecido Eu tenho uns flares Que eu coloco por camada sobreposta, olha Que dá esse brilho Que coloca às vezes todo mundo no mesmo tom Em alguns casos, ó É uma luz vermelha isso aqui E aí ela ameniza o tom de todo mundo Fica por cima E além disso Eu tenho um texto padrão, né Com traçado, sobreposição e sombra Que fica isso aqui Sempre que eu quero editar alguma coisa Eu cliquei no Fênix sem querer Sempre que eu quero editar alguma coisa Tá aqui a parada E é esse A minha base maior do Photoshop Eu só tenho essa? Não Na verdade Se você vir aqui na minha rede recente Você vai ver que eu tenho uma base infinita De thumbnails Certo? Então Por exemplo Aqui eu tenho a base Deixa eu ver Vamos usar alguma aqui Eu queria A lenda dos campeões Se eu abro a lenda dos campeões Ih, caralho Sumiu Perdi bem na hora que eu fui mostrar Fala nossa Eu tenho na verdade Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir Eu queria na verdade abrir uma Ó, Dragon Ball Xenoverse Certo? Que eu também pensei que ia ser série E aí eu fiz essa base aqui Então ela tem um número, né No caso de séries Eu normalmente Antigamente Hoje em dia eu não coloco tanto Mas antigamente eu colocava o número Na thumbnail Então é só eu editar Que ele vai manter o padrão Ali de edição Certo? Eu também tenho aqui o texto Do mesmo jeito Eu tenho o meu rosto Nas camadas aqui separado Como sempre, né Pra eu poder colocar aqui embaixo Do PNG da cabeça Do cabelo do Goku Certo? Então por aqui Eu tenho tudo Tudo que eu preciso Todas as camadas Todas as etapas Que eu preciso Eu tenho em alguns projetos No dia que eu vou criar o projeto Eu pego uma Base Base simples Tipo essa aqui Normalmente eu uso essa mesma Eu sumo com tudo E eu crio o estilo Da thumbnail De acordo com o jogo Né Então vocês podem ver Que tem no caso Ryu e tal E o Ken Mas eu posso desaparecer Coisas a qualquer momento E aí eu transformo Essa thumbnail Que já tá no formato Na medida Que seria O mesmo que o 720p Puta, perdi a porra Da thumbnail Pra eu andar de base Tá aqui Então eu já tenho a medida Que eu quero, né Que seria o 720p Direitinho Na posição que eu quero Do jeitinho que eu quero Pra fazer Mais os thumbnails No formato perfeito E essa thumbnail Se encaixar no vídeo E ficar direitinho Vocês podem ver As bordinhas aqui Observem pelas bordas E aí se eu abrir agora Aqui a thumbnail Pra vocês Vocês vão ver Que as bordas Se encaixam Certo? Bom gente Então é isso Esse foi mais um vídeo De segredos Se vocês gostarem Se vocês gostarem Desse tipo de coisa Se vocês acham Que isso de alguma maneira Ajuda vocês Não esquece de deixar O seu joinha O seu favorito Isso que me motiva muito Que me incentiva A continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Pra vocês Como eu falei Ele serve pra pessoas Que querem ser youtubers Ele serve pra você Que quer trabalhar em casa Que quer ser web designer Que quer ser whatever Sabe? Obviamente que você não vai ter A thumbnail Mas você tem que criar Algumas maneiras Pra simplificar o seu trabalho Pra fazer o seu tempo Render melhor Se toda vez que eu fosse Fazer uma thumbnail Eu começasse do zero Eu ia perder bastante tempo E as vezes o resultado Não ia ser tão bom Porque ao mesmo tempo Que eu tenho aquilo ali Que eu vou otimizando ele Por causa do tempo Eu também vou otimizando Na qualidade Então eu acho uma fonte Mais bonita Eu acho uma técnica Mais bonita Se toda vez eu começasse do zero Eu dificilmente Eu ia aprender coisas novas No Photoshop todo dia E o mesmo vale Pro Premiere O mesmo vale Pra muitas outras coisas Eu acho que Em questão de segredos Eu tenho bastante Dessas coisinhas com o Photoshop O Photoshop é um negócio Que eu entendo um pouco mais Certo? O Premiere Eu vou ver se eu trago um vídeo Fazendo isso Mas não vai ser tão focado No programa Premiere Vai ser mais na minha gestão De arquivos Então como é que eu guardo Meus menis Como é que eu guardo Minhas edições Como que eu coloco Inserções Esse tipo de coisa Mas é lógico Se o apoio for bem positivo E eu deixei aí na descrição O link com meus equipamentos E softwares Esse aqui foram alguns Apenas segredinhos De Photoshop E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Como eu já tinha falado Pois é isso que me incentiva A trazer esse tipo de conteúdo Diferenciado Um conteúdo Que eu honestamente Eu não vi no YouTube Talvez se eu tivesse visto Isso no começo Quando eu trabalhava Quando eu estava aprendendo Ainda a mexer nessa parada Talvez me ajudasse bastante Então eu espero Que isso ajude também Vocês aí que estão começando Às vezes que já tem alguma base Às vezes que pegou uma dica Ou outra ali Isso já te ajuda bastante E eu não sou um exemplo Eu não sou mais preparado Para isso Mas eu estou compartilhando O pouco que eu sei Que eu acho que a internet Na verdade Ela é fundamentada No compartilhar De conhecimento Por mais que eu não seja um expert Por mais que talvez tenha Um jeito mais prático De fazer isso A parada é que eu estou compartilhando Então compartilhe o conhecimento De vocês também Pois assim Todos aprendemos muito mais E a sociedade Se desenvolve muito melhor Então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido mais este vídeo Até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu